Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, contemplado a imensa criação. A terra, o ar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vivido esplendor. Eu lembro, ó Deus, as glórias cintilantes, que meu Jesus deixou por Teu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olha as florestas murmurando ao vento e ao perqueror, cantar de cada pé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste teu filho amado por amor de Deus. Meu coração canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o fogo Seu buscar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia. Aleluia. Mais um hino da Arpa Cristã, logo após o evangelista Marco Lemos, estará fazendo a leitura da Palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um hino da Arpa Cristã. Aleluia. Glória a Jesus. Hino de número 547. Glória a Jesus. Aleluia. O rei está voltando. Aleluia, Jesus. Glória a 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 Jesus. Ele está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Nesta terra estão subindo os remidos para o céu. Ao encontro do Deus Filho, me aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas, nós ouvimos em troar. Aleluia, Salvador, Senhor. Vamos indo para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O rei está voltando, o rei está voltando.